Esta semana o Jornal do Ribatejo foi tentar perceber como é que a região se está a preparar para a televisão digital terrestre. O apagão do sinal de televisão como o conhecemos está para chegar, mas já existem soluções em conta na nossa região. Conheça-as em detalhe nesta edição do Ribatejo. Contamos ainda a história de luta de uma família de alcanhões que procura adquirir uma cadeira de rodas articulada para uma jovem portadora de deficiência. O caso já gerou uma onda de solidariedade e existe já uma conta aberta para donativos que pode conhecer nesta edição. Ainda por Santarém, o padre Borges foi agredido ao pontapé e aos empurrões após uma missa no dia 13 de novembro, um caso de violência que está a espantar a comunidade católica de Santarém e que tem desenvolvimentos nesta notícia. A cidade de Santarém foi também palco da 6ª Gala Santarém no Prémios de Teatro. O tom geral do discurso dos vencedores foi de crítica aos cortes na cultura e à proliferação de espetáculos e produtos teatrais que podem ser considerados pimba. Mas a atribuição destes prémios não está ela própria e isenta de crítica. Alguns encenadores e agentes de teatro da região sugerem mudanças e pedem mais transparência na forma de escolha dos vencedores, um tema com destaque para conhecer nesta edição do jornal do Ribatejo. Esta edição dá conta também de uma visita de uma comitiva de Macau que esteve por Santarém e que reuniu com os responsáveis da Scalabi Sport, da Autarquia e do Instituto Politécnico de Santarém. Estão à vista negócios da China e parcerias na área do desporto, entre outras vertentes. Pela área da cultura, o destaque vai para o Festival de Teatro, Música e Dança, que traz aos palcos de Torres Novas e Alcanena cidadãos com deficiência, mas com muito talento. É o Reabilitar em Palco, uma iniciativa do Crite de Torres Novas, que pode conhecer em detalhe na secção de Cultura e Espetáculos. São estes os principais destaques da edição de 24 de novembro do jornal do Ribatejo, que vai estar nas bancas a partir de quinta-feira.